Música Estes são os vencedores das categorias Programa de Informação Cultural, Programa Social e Programa Desportivo. A televisão é feita de diversidade, desde o futebol até a cultura, passando pelo lado mais glamouroso do mundo dos famosos, os nossos canais têm uma oferta variada e para todos os gostos. Você decidiu e os vencedores foram Abre aspas, portugueses pelo MUNDO, fecha aspas, da RTP, venceu na categoria de melhor Programa de Informação Cultural. Abre aspas, passadeira, V-E-R-M-E-L-H-A, fecha aspas, da CICCARAS, Foi o vencedor na categoria de melhor Programa Social. Abre aspas, a Gabriela Sobral tem de me por apresentar os globos, fecha aspas, disse Cláudio Ramos, um dos comentadores do Programa Vencedor. Abre aspas, mais, F-U-T-E-B-O-L, fecha aspas, da TV24, foi escolhido na categoria de melhor Programa Desportivo. BR, a transmissão em direto da Gala Troféus de Televisão 2018 está disponível aqui e em todas as contas de Facebook do Grupo Impala.